Salmos 37,16 diz o seguinte, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. O livro chegou até a ser best-seller, Pai Rico, Pai Pobre, foi best-seller nos Estados Unidos por muito tempo e também chegou a ser no Brasil por algumas semanas. O autor fala que o Pai Rico, ele fala do acúmulo de patrimônios que chega a tirar a paz daquele que tem muitas riquezas, porque exige muitos cuidados. Eu gostaria de falar com você nesta manhã sobre o que a Bíblia nos fala. A Bíblia fala que o justo é abençoado em todas as coisas quando ele tem o Senhor como a razão da sua vida. Aquele que está colocando o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, em tudo ele é abençoado. Jesus chegou a dizer que aquele que por amor a ele, que é o evangelho, é o reino de Deus, abre mão de todas as coisas, já será abençoado cem vezes mais aqui na terra. Em tudo, em todas as coisas. Foi Jesus que falou. E cem vezes mais meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não é cem por cento. É dez mil por cento, é cem vezes cem. Mas exige uma condição, uma condicional. É colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E a esse justo, ele nunca será um pai rico ou um pai pobre, porque a maior riqueza que ele tem é Deus. E Deus vai orientá-lo em tudo. Então, eu te sugiro a você uma advertência da palavra de Deus, um conselho da palavra de Deus, não o nosso, porque não temos esta condição de aconselhar, mas a Bíblia tem. Priorize o reino de Deus, até mesmo na sua vida financeira. Pode ter certeza, Deus vai te abençoar. Você e a sua casa. Aqui, programa Reflexão 2 Minutos com Deus, pastor Adalmir Nogueira. Bom dia.